Oi pessoal, estamos aqui novamente, eu e o Ronny, vamos fazer outra combinação para vocês, eu comecei de maneira diferente, também o Ronny usa muito isso, vocês conhecem o Reverb Ronny? Reverb Ronny, vamos lá, Ronny começa com o upper, o right upper, e o right cross, veja Depois que ele trouxe essa cross, ele faz um fã, e depois ele vem com três cacos, começa com a esquerda, veja Um, dois, fã, um, dois, três, ele apenas fã, para ver se eu tinha algo para ele, como um corner, como um kick, mas ele não tem nada, veja Veja, um, dois, e depois... e depois ele vai me atrapalhar, ele atrapalha três vezes, veja Eu abro minhas armadas, eu abro minhas almas, para defender minha frente com os cacos, e depois eu venho com o meu dedo Isso muito doce, veja, eu comecei tudo de novo, um, dois Ah, isso hurt, você ouviu? Veja, pessoal, quando ele vem, ele não vem com a frente do meu dedo, porque tudo que vem aqui, foi o lado Veja, o lado, foi o meu lado, veja Veja, eu tento proteger aqui, eu abro minhas almas, eu abro minhas almas, e depois eu abro minhas almas para ele E depois, novamente Vocês também podem pular antes de fazer o cacos, como um lado Ok? Só fazer o cacos no meu dedo Oh, novamente Faz um pouco mais alto as suas almas, é importante, pessoal Para vocês, para que vocês tenham certeza que o cacos vai do jeito certo Só mova um pouco as suas almas, assim Assim Vocês também podem usar o cacos na mão Vocês começam com o cacos E depois terminam com o cacos Ele não sabe, eu posso ir aqui e pular Mas, eu falo sobre os cacos E eu vou com o meu cacos no seu corpo Se ele põe de volta, apenas põe de volta Eu vou mudar para o cacos, eu vou mudar para o cacos E depois vamos dar uma combinação Abre cross Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois cio Muito obrigado!